Fala galera, eu sou na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com o WoW Né, prometi pra vocês que eu ia voltar em peso aí, a gente tá vindo aqui Vindo aqui, vindo e vambora Então a gente vai aqui conversar com o Barba Bronze Isso, lá dentro da câmera Beleza? Ele tem alguma coisa pra nos dizer Bora lá então Ele tem algum plano, alguma coisa assim? Tem um plano Já voltou? Vamos ouvir o que a Madre tem a dizer Madre Teresa Isso aí eu me lembro E aí Tem Sabia Bora Você tem que ouvir... O que é isso? Vamos ver se ela tem como purificar Ativar Ativar o sistema de purificação Vamos lá Olha como tá meu lobo todo corrompido Que da hora, maluco Maluco Bora Opa É ali meus Tem que entregar a missão Primeiro essa Depois a outra Ok E aí Cadê a tal da purificação? Já foi Já recebi Enfim Whatever Vamos entregar aqui a missão Fale com o Barba Bronze Diante das galerias Mogulxan No Monte Kung Lai Bora lá Lembrando aí galera Que Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada Ah, deixa eu colocar o... Bom galera, beleza Então só lembrando que A gente No vídeo passado A gente iniciou O patch 8.3 Né E hoje Estamos fazendo a segunda parte Digamos assim Que seria Vamos entrar aqui Daí eu pego Pra Orgrimmar E acho que ali Deve ter também A Pandaria Não sei Vamos ver Então aqui A gente vai A gente tá Na segunda parte Né Do evento Do evento Não, do patch E É que não vai ter não Vou pra Orgrimmar mesmo E Vai ter Raid nova Vai ter Muita coisa nova Esse sistema de corrupção Que a gente tem que entender Ainda Muita gente já entendeu Mas eu ainda não Tomei o sem tempo Pra ficar pesquisando Essas coisas Na verdade Tá bem corrido Pra mim Esse início De ano Tenho Planejado Algumas coisas Pra fazer E tô correndo atrás Né mano A gente tem que correr Atrás do Eu sempre digo Vamos correr atrás Da flecha É o que eu sempre falo Eu sempre digo Assim Porque A gente não pode deixar O tempo passar Né mano Então nós estamos aí Trabalhando Bastante Inclusive Deixa eu mostrar Pra vocês Vou mostrar rapidinho Não vou mostrar tudo Não Eu fiz aqui Ontem mesmo Eu fiz Antes de ontem Eu fiz aqui Algumas coisinhas Bem rapidinho Só pra vocês Pra não ter spoiler De conteúdo Pra gente trazer Pro canal Beleza Que é Uou Né Diablo 3 CSGO As séries De PS4 Inclusive Eu já queria pedir Pra vocês Deixarem o like Pra mim aí Se puderem Por favor Me ajudarem Com isso E Também Se vocês puderem Deixar nos comentários Aí É um jogo Que vocês queiram ver Além do 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 Beleza Um jogo Que seria interessante Trazer aí Tem um Um Pessoal pedindo CS Tem um pessoal Pedindo Ah Os barcos Lá embaixo Tem um pessoal Pedindo É Só o O E então Preciso De mais coisa Além do O Pra ajudar O canal A crescer Entendeu Eu queria Ideia de vocês O que vocês gostam De ver aí E você que não é inscrito Por favor Se inscreva Porque Olhando no feed Do canal Dá pra ver Que mais ou menos 80% Do pessoal Que assiste o canal Não é inscrito Tipo assim Não O que O que me ajuda É a inscrição Mas a visualização E o like É essencial Pra mim Entendeu Pro crescimento Do canal Mas enfim Se você não tem Uma continha No google Aí Você pode Fazer um gmail Rapidinho De boinha Só pra Vai ser inscrito Do canal Daí você pode Ser inscrito Também Dos seus Outros Canais Favoritos E se você Ativar O sininho De notificações É um sininho Exatamente Um sininho Toda vez que Postar vídeo Vai aparecer Pra você No seu celular No seu computador Beleza? Então vamos Chegando No Monte Kung Lai Já Daí A gente volta Com o canal Com o vídeo Beleza galera Chegamos aqui Então No terraço Monte Kung Lai Né E Tá tudo Travado Vamos lá Muitos Inesperados Vamos falar com ele Aqui então Pra ver o que ele quer Vocês são aliados Do mensageiro? Sim Bom Vamos Acelerar o processo Aqui Bora Antídeus 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 Vou morrer Com você Bora Começando a pancadaria Aqui Eu acho que a gente Vai ter Essa parte Aqui Nesse Nós vamos ter Esse mapa Aqui Com uma segunda opção Pra poder Farmar ali A corrupção E tal Vá Montes Kuglai E o cara morreu Bora Mas o cara morreu Como que ele vai me dar a missão? Leve O Signo Mogu Misterioso Para Andarilhos Das lendas Xô No trono Do conhecimento Que fica no vale Das flores eternas Bora Você podia me levar Ia me ajudar Bastante Bom Então vamos pra lá Chegando lá A gente volta De novo Olha só galera Chegando aqui No No Nesse mapa Aqui Vale das flores eternas Olha que a gente Vem aqui Já Na estátua inicial Aqui Na estátua do começo Ali Tá ligado Olha Corrupção Braba Mesmo Pegando aqui E esse negócio Aqui O que que é Isso aqui é É a entrada De uma raid Uma coisa assim Não Só um trono Só um trono Mesmo Da hora Os vermes Estão aqui Também Verme Eu queria mesmo Esse daqui Serpente De Jade Ó Tem mais um Trono aqui Corrupção Pegou legal Aqui Ih Mas agora Que eu vi Que está tudo Lembra aquela Corrupção Que tinha Do Do Garrosh Ó Foi tudo Está tudo mudado De novo Estranho Bom Vamos lá Escutar O senhor Do negócio Esqueci o nome dele Aqui em cima Né É Aqui mesmo Barba bronze Aqui Vamos embora Vai mesmo Ajude o andarilho Das lendas Show A descobrir A origem Do sigilo Mogul Misterioso Do trono Desconhecido Como você já sabe Os clãs Mogus Foram reunidos Por Lei Shen Lei Shen Sim Que eu já derrotei Após a derrota Os Mogus Se dividiram E começaram A disputar Quem ficaria Por cima Novos clãs De Aqueirão Das cinzas Pode ser Que o signo Pertença A um dos clãs Vamos pesquisar Vamos pesquisar Na minha cópia De Os mestres Da serpente Bora Olhou Olá Ah Eu tenho que achar O negócio Aqui Tá aqui Eu li Poder do sangue Poder do sangue Bora ver Poder do sangue Mestres da magia Os do cani Contam com Poderosas máquinas De guerra Alimentadas Pela força Vital Dos povos Que vão conquistando Isso aqui Não tem nada A ver Com o signo Veja Se consegue Achar uma cópia De Vontade Da pedra Vontade Da pedra Teimosos E orgulhosos Os baruc Animos Estarmos Que se apontou Em suas ruínas Com os espíritos Dos mortos Transformando-os Em soldados Imortais O signo Também Não aparece Aqui Será Que nunca Tivemos Contato Com Esses Mogus Espera Tem mais um tomo Em que podemos Pesquisar Me traga Uma cópia De Origens Dos Mogus A origem Dos Mogus Tá na mão Pai No princípio Os Mogus Os titãs Como construtores E guardiões Os seguidores Do grão Guardião Raben Eram chamados De Rajani Impressionante O signo Compático Dos Rajani Será Possível Que tenham Ressuscitado Esse clã Ancestral E o que foi Feito De Raben Não sei Vamos entregar A missão Pegar a outra Colete Um relatório Da patrulha Mogu De um Mogu Do Vale De todas Eternas Bora Só preciso matar Um cara Bom Que isso aqui Não quero nada disso Vamos Vamos nessa Tem que só matar alguém Matar um cara Aqui Pegar um relatório Na verdade A gente vai matar vários Só pegar um relatório Vai ser muito da sorte A gente matar um só E pegar já Esse relatório Relatório de patrulha Mogum Fiquei muito nessa cidade Ali Santuário das duas Luas Bora Bom Vamos farmar esse negócio Então Daí a gente já volta Beleza Opa galera Beleza Depois de farmar Um pouquinho Acho que mantemos O que? Uns 10 12 Mais ou menos Peguei Peguei A O relatório Que a gente precisava Que a gente tava buscando Agora vamos lá Entregar a missão A Michones A cenário aqui Tá bonita Dizendo que destruíram Tudo no final Do Pandaria Tó Toma aqui Fale com os Rajani O Santuário Silencioso Bora Bora lá Aqui vai ser mais um Um passeio Né Do aqui Ó Aqui embaixo Missão Meus Bem poucas Bora lá Então Chegando lá A gente volta Fechou galera Chegamos aqui Deixa eu aproveitar Pra pegar aqui O Ponto de voo E deixa eu falar Aqui com Minha laia É assim Que tu fala Com o mensageiro De Azeroth O mensageiro O que significa Isso O que significa O que significa Se fazer agora D DPI Duncho Esse aqui Se quiserem Eles se dão Um pausa Ali Que hora de tirar As pintescreen Que eles ousariam Invadir As galerias Moguxan Ainda falta Muito Para o próximo Ciclo Começar Acho Que a ascensão Da nova Imperatriz Deu uma Injeção De ânimo Neles E enquanto Isso Os nossos Batedores Relatam Um exército Mogu Se mobilizando Ao norte De um tamanho Que não se vê Desde leite Com a atenção Que o Lótus Dourado Dividir Os Mogus Acham Que essa É uma Oportunidade De conquistar O Vale E o mais Preocupante Embora O Vale Tenha sido Purificado Da corrupção Dos chás Ainda Há uma Sensação De pavor Tangível No ar O grão Guardião Recebi Também Uma ameaça Perante a qual Estamos impotentes Não consigo Tirá-lo Desse Mal-estar Talvez Você Tenha Mais Sorte Ah Não consegui Tirar um Pinto Scream Na hora Não Há Esperanças Sim Beleza Missão Concluída A gente vai Pegar Alguma Coisa Beleza Mais Mais Algumas Missões Aqui Diárias E Aqui não tem Nada Mas eu preciso Pegar esse tal Do troféu Aqui E Onde Que eu pego Isso Águas Do Poder Não sei Onde Que eu pego Isso Aqui Não Mas Enfim Vamos fazer Então Eu vou fazer Essa Poderificação Aqui Da Corrupção E De qualquer Forma Eu vou cortar O vídeo Para não Ficar Muito Tédio Para vocês Beleza E na hora Que eu terminar Tudo isso Aqui E fizer Pelo menos Essa Prova Daí A gente Volta live Amor E Amor Amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora é a hora do heroísmo. Mostre a eles porque seu nome ecoa pela história. Vamos ver. Descer aqui. Se não tem nenhuma caverna. Nada. Está dizendo que tem um baú lá embaixo. Mas aonde? Lá embaixo aonde? Esse contrato aqui está na fenda aqui no rasgo. Aqui? De repente? Aqui. Acho que é aqui não. Vamos ver. Bora. Tenho que escolher um alvo. Beleza. A gente só precisa entrar aqui e purificar tudo e... Tchau, obrigada. Essa aqui é a entrada daquela raid lá, não é? Cerco Auro Grimaro. Eu acho que é. Um elitezinho aqui. É um raro na verdade. Vamos matar ele. Aproveitar que nós estamos matando mesmo. A gente precisa atravessar tudo isso daqui, mano. Precisamos atravessar tudo isso todo aqui. Agora ferrou. Não dá pra voar? E aí, cachorro? Bora então, galera. A gente está aqui nesse NPC que a gente precisa matar. Tem um cara dando umas porradas aqui. Vou aproveitar que ele está batendo. Vou bater também. Lembra que eu usei aquela visão distante para poder ver o... O lixão que a gente precisava matar? Esse cara aqui, ó. Eu vi o Rax. Acho que é assim que pronuncia, sei lá. Ajuda a bater. É um DK que está batendo lá. Um Demon Hunter, não é verdade? Estou falando meio baixinho porque, ó. Já são 11 horas, quase meia-noite. E o pessoal aqui em casa já está dormindo. A maioria já está dormindo, então não posso ficar falando alto. O início do vídeo eu gravei antes de trabalhar e agora, quando eu voltei, que eu resolvi gravar o resto. Beleza? Agora a gente já está terminando de matar aqui o bichão. E esse aqui que eu tenho que usar. Beleza. Tem uma quest para entregar aqui em cima. Ah, aquela... Essa aqui, ó. Prova do não sei o que. A gente conseguiu. Conseguimos. Ok. Estamos chegando aqui, então. Vamos entregar a missão. É isso aí. Ataque ao Império Negro. Vamos ganhar um baú e mais ponto para o nosso colar, que está subindo o nível. Ok. Vamos abrir o baú aqui. A gente ganhou o quê? Uma bota e isso daqui que eu ainda não sei para que serve. Hum. Ratchon pode usar para abrir caminho para a visão correnta. Legal, da hora. E esse aqui dá para a gente usar agora. Beleza. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Tem esse daqui que é... Aqui que entrega, não é? Ah, não. É lá embaixo. Vamos entregar lá embaixo, ó. Beleza. Chegamos aqui também para... O que é isso aqui? Olha lá. A gente anda mais rápido que da hora. Provavelmente não é para esse... Não é esse o propósito, mas... Mas... Vamos entregar aqui. Agora tem que ver certinho o que a gente vai precisar. Peitoral. Peitoral. A gente tem um bom. Um bom, não. Um level bom, né? Esse daqui. A gente tem um level também não muito bom. Mas esse aqui seria o ideal, né? As ombreiras. Vamos pegar as ombreiras. E mais ponto para o nosso colar. Já abriu mais espaço, ó. Para a essência. Siga a passagem secreta do Palácio Mogushan e... Reative o bagulho todo. Então, todas as instalações titânicas de Pandaria estão conectadas? Sim. Ok, vamos para o Palácio Mogushan. Você foi e eu fiquei, né? Eu vou para lá então, galera. Eu já chego aí, beleza? Já volto com o vídeo. Eu acho que é aqui, galera. Palácio Mogushan. É aqui que a gente tem que entrar. Não é lá em cima, não. Não é nas galerias. É aqui embaixo, no Palácio. Beleza? Bora entrar aqui, então. É uma masmorra aqui, na verdade. É aqui mesmo. Diz o Raden que tem uma passagem secreta do Dr. Solon. Falava, temos que achar um jeito de descer lá. Essas estátuas estão vivazas? E? Achei que o bicho não iria vir atacar não. Achei que essas estátuas não iriam nos atacar. Não tem um alvo. Tenho que escolher um alvo. Preciso de um alvo. Caraca, minha vida. Estou indo para os talos, eu nem percebi. Não tem um alvo. Beleza. Mais estátua, cara? Ah, não. Mais estátuas. Mais e mais. Cada vez mais. Mais. Vamos lá. Por enquanto tá de boa, né? Tranquilex. Aqui que a gente vai... Achar um... Um caminho, mas eu não entendi pra onde que é. Esse caminho. Vamos ver, vamos descobrir daqui a pouco. Aqui a gente vai enfrentar um boss, eu acho. Vamos ver. Essa alavanca deve abrir a passagem. Só toma cuidado com as laxofas do piso. Hum. Tá, aqui é um teste... Não é aqui assim? Tem que fazer? Não sei se era isso, mas... Foi perfeito. A única escada. Era só isso? Eu acho que eu roubei, hein? Ah sim, a escada secreta desce aqui. Exatamente. E aqui embaixo é tipo um esgoto, né? Beleza. Matamos os dois primeiros... Lagartões... Lagartixas. Bichas. Olha. Ah é, tem isso, né? Esqueci disso. Dano em ar aqui. Papum, pirulito, pão doce. Esse aqui é só da introdução, hein, galera. É o segundo vídeo da introdução, ó. Ah, o novo patch aí. É apenas a introdução. Quero fazer as raids. Quero trazer um vídeo com as raids que eu não trouxe ainda, né? Só da expansão passada. E nem foi tudo isso ainda. Só trouxe, na verdade, sem explicação, sem nada. Que, na verdade, é... Looking for a raid não tem muito, né? Tem que empurrar esse cara aqui? Ué. Qual que é a dificuldade disso? Tua mente é a piada, jovem. Ih, agora ferrou aqui. Nem é tão difícil esse enigma aqui, né? Não tenho um alvo. Preciso de um alvo. Mais um pouquinho. Foi. Faltou mesmo. Na verdade, eu parei aqui já. Vai ter alguma cinemática, será? Fazia tempo que eu não bati a perna. Galerias. Galerias Moguchan aqui. Eita, e agora, papai? Hum. E aí? É isso mesmo, pai? Então, bora. Pegar o grandão, né? Que é o... Que é o cabeça de tudo. Talvez a gente esteja matando o grandão, os outros sumam. A ideia é esta. Só fugir dos UTs, né? É. Não tenho muito. Era só matar o grandão e agora a gente tem que encher esta barra aqui, ó. Um já foi. São nove que a gente tem que Tirar aquele Negoção lá Já tem mais um aqui Nossa, olha o tamanho desse Esse foi grandão Ó, tem um negocinho aqui também Esse aqui também, né Fio o dedo no olho Aqui tem mais dois 68, são cinco E esse aqui é dez tentáculos Lembrando que não precisa você, né Quanto mais você evitar matar NPC, que melhor Fazer o quanto antes, entendeu Agora vou ter que matar um NPC ali Dois na verdade Porque eu preciso daquele tentáculo ali Vou precisar de mais um ainda Vou vir aqui pelo cantinho Pra não agarrar aquele do outro Olha só, faltou dois por cento Agora vou ter que matar uma galera Por causa de um tentáculo Ou um olho Se tivesse um escondidinho Se tivesse um escondidinho pra cá Podia ter, né Um aqui assim Não dá nada Ali, ó Aquele olho ali Vai nem precisar matar outro No NPC lá em cima E olha só Tem Eu sei Feren PUCHIR Sem Não 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 Tô aqui, vamo Vamos Atrás do engenho Assim tem bicho pra matar Pelo amor de Deus Ok, mais dois ali embaixo Que é de lei Hum, vai ser que dá maestria Gela o alvo, reduz a velocidade em 50% E ainda dá maestria E ainda dá maestria Tem isso Eu não quero saber Ah, eles estão atrás do dragão ali Minha vida Minha vida Uhum, pra cá mesmo Nossa sim Olha, isso aqui tá dando muito dano, cara Isso daqui Caraca, deu 88k de dano Cabelo subindo Nazeroth grita de dor, tadinha Nossa, maestria, maestria, oi Não, 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 não Desculpem Beleza, chegamos aqui Canto da imperatriz Que bagulho sinistro Ih Tá, vamos pegar um tentáculo de cada vez Vamos pegar um tentáculo de cada vez Depois a gente Pega o olho Acho que essa é a ideia Peraí, vou tacar ele direto também Já que ele vai ficar me batendo assim Peraí Apareceu o bagulho no chão, a gente já sai de perto já Olha lá Muito rápido Tá bom que a mana conserta rapidinho Porque eu uso ela pra me curar Beleza Agora a gente vem aqui Console titânico Barba bronze devia ser chamada de barba prata O bicho é prata Espera, agora tudo faz sentido Conectando o circuito de força O que é isso? Interessante Vou me lembrar mais tarde Que da hora Os caras que planejaram todo esse enredo do U Porra Estou tirando as pink screens aqui E se alguma serve como A gente conseguiu Capa A forja está extraindo o poder do engenho de Nalaxa Achei alguma coisa nos arquivos Que pode virar a mesa contra nós Vamos levar de volta pro grão guardião Tá bom que tem um teleportador aqui O bagulho vai ficar louco Bora, sai daqui Como que eu saio daqui? Pra cá é né? Não me lembro Acho que é Não, aqui eu estou entrando de novo Tá, se a gente vier de lá Então a saída é pra cá Lol Muito O engenho de Nalaxa Acho que é assim que pronuncia Beleza galera Chegamos aqui Estamos chegando na verdade Aqui no local onde está o O Hayden 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 Sei lá como que Só pra restauração Originar o mundo inteiro Volte a câmera do coração Bora então Bora lá então Leve-nos Rebolista Tem que falar Rebolista Beleza Beleza Tem quanta gente aqui Vamos pegar um presentinho Do Blingtron Nunca peguei nada de bom aqui Mas enfim É Tem que falar com o Barba Bronze Novamente Eu já entendi Tira Quero ver o que vocês descobriram Bora lá Mostrem Vocês viram que abriu Abriu a parte de cima da pirâmide Alguém caiu aqui Legal E aí E aí E aí pai O mundo precisa de nós Não sei o que tu tem na manga Mas tudo bem Vamos largar o dedo Bora Beleza Quest entregue Vamos pegar outra aqui já Direciona a força da câmera Depois fale com o Madre Para ligar a forja Para o mundial Bora lá Bora lá Eu acho que é só isso né Beleza E depois fale com a Madre Para alimentar a forja Nível de contaminação Minimo Protocolo de despedida Ativado Recuperando a funcionalidade Total da forja Prime mundial Alerta Anomalia não identificada Detectada Hum Sempre tem que ter alguma coisa né Anomalia? Como assim? Sempre tem que ter alguma coisa né Essas pedras Têm a história Para contar Fale com Barba Bronze Na entrada dos salões Primordiais Em um Doom Bora para lá então Não pode ser coisa boa A gente se fala Em um Doom Beleza galera Chegamos aqui Nos salões primordiais Por enquanto Investiga a anomalia dos salões Mas deve estar cheio de bicho Nesse negócio Cuidado O teto está desmoronando Hum A entrada está bloqueada Madre tira a ajuda daqui Não foi possível encontrar um destino adecuado para a estação E aí Bem então traga para cá Camarada Tem encontro lá fora Travando na unidade mensageiro Teleporte iniciado E aí Que isso E aí meu irmão Ah Dá-te pressa Anomalia investigada Ele fora Mas tem um boss aqui fora Pelo menos na masmorra tem Vamos ver E não vai dar para a gente pegar uma montaria aqui fora Por mais que seja tudo aberto A masmorra não permite Olha Além da areia Deve ser a anomalia Anomalia Nossa Nossa Que susto Que susto Que isso Já começou Você tem que resistir A influência Dinossot Não ceda Tentar alcançar o sussurro? Como que é? Acalmei, os sussurros É, vai ser complicado esse negócio aí, hein? A gente fica pouco tempo lá, né? Vamos ter que conseguir mais corrupção Você tá rindo, né, Barba Brás? Não É, beleza, concluí a missão Opa, verdade, né? A gente vai ganhar uma capa lendária aqui Tem isso também Capinha baita, uma capa feia, né? Pelo amor de Deus, pelo menos essa aqui do Xamã Misericórdia É, recolha a escama do dragão Corrompida, blá, blá, blá E fique, tá Galera, é o seguinte Percebi que aqui a gente vai pegar agora Seria a terceira parte agora do vídeo, né? Uma terceira parte, então Eu acho que é legal deixar essa parte aí Provavelmente vai ter uma história bem grande ainda Vou deixar pro próximo vídeo, beleza? Que é pra gente buscar essa capa lendária aí Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal E é isso, até o próximo vídeo Valeu e é nóis!